Preparais para fazer a pipa com a bandeira do Brasil, época de Copa do Mundo? É óbvio que hein? Reclobal Jones vai entrar nesse desafio. E será que a pipa vai voar? Passo a passo do corte do bambu até a pipa já feita. Começando a cortar o bambu aqui com esse facão. E olha que esse facão não está muito amolado não, porque eu tenho meia cisma de facão muito amolado, mas dá para cortar. Aqui nessa peleja o bambu está verde, não sei se está adequado, o melhor é ser maduro, mas não estou nem aí, vai ser de bambu verde mesmo. Já tenho uma penitência, já estou mostrando minhas habilidades, e agora é fazer as taliscas que partilham aqui no meio. E está dando trabalho, eu tive que acelerar aqui, porque várias vezes nas tentativas aí o facão não ajuda, bambu meio grosso, aqui as cuia, agora vou fazer as taliscas finas, e vou fazer duas pipas, mas nesse vídeo só vou mostrar uma. Aqui já começando a afinar, e depois eu vou afinar. Aqui já vou fazer seis taliscas, três para cada uma, agora rapar essa parte aqui, que é as partes mais fáceis, porque é a parte mais difícil, uma das mais difíceis já passou. Agora já está bem fina as taliscas, que eu já preparei, e eu aqui já estou aqui com as seis taliscas, as maiores é as que fica, aquela do meio que é a maior. Depois é que limpando, para tirar esses negócios de bambu, e agora vou ver qual é a maior para colocar no meio, porque a maior tem que ficar no meio para ser tipo o centro. Aqui a linha, a linha de soltar pipa, e vou começar a emendar isso aqui, e aqui já estou medindo, para ver se vai dar certo, mesmo as taliscas estão meio tortas, mas mesmo assim, eu vou fazer assim mesmo. O importante é a pipa voar. Agora vou dar umas embaraçadas para cá, para lá e para lá, para encaixar aqui, e já fiz o primeiro, a primeira talisca. Agora passando o fio aqui embaixo, fazer a segunda, e no mesmo assim procedimento, e aqui já estou fazendo a cobertura, para finalizar com o encaixamento. E essas partes aí, não é difícil, mas você tem que ficar toda hora olhando, para não ficar um maior do que o outro. A linha assim, meio adequada, sempre está medindo, e vou tentando aqui, já amarrei, já fiz um aí, e falta fazer a outra, para que corte essa parte aqui, da linha com a tesoura. E está aí, será que vai ficar bom? Não sei. E agora vou medir, para ver se está do mesmo tamanho, porque não adianta fazer, e se não medir, e depois eu encapar ele, e ficar errado, aí não dá certo não. Agora usei o bom, que eu usei o outro talisca, e na hora que eu for usar o outro, eu vou medir com o que? Vou ter que caçar uma outra coisa, para medir isso aí. Depois de medir, que eu estou enrolando mais para medir, essa aqui eu já fiz as duas, não mostrei fazer a outra não, mas já sabe como é que é o mesmo procedimento. E aqui está. Agora papel de seda, vou fazer, é a bandeira aqui do Brasil, que eu vou fazer para o meu sobrinho, depois eu faço a minha, a minha vai sair no outro vídeo. E para a bandeira do Brasil, que é mais difícil, vou começar a cortar aqui, já cortando, para fazer aquele losango do amarelo, depois eu vou fazer o losango do amarelo, e tirar uma fiapira aqui com esse estilete, o losango do amarelo tem que ficar maior, para ter um encaixamento certo. E eu tive que fazer, foi na raça, não precisei de régua não, a régua aqui em casa, eu cacei, não achei, quando eu fui achar a régua, já tinha feito, então, aí, já não tinha mais jeito. Agora, eu estou fazendo a parte do losango do amarelo, em cima do losango verde, que tem que ser maior, e já pronto. Agora, vamos partir para a outra etapa, o círculo, o círculo azul. Isso aqui é uma tampa de etapa Ué, eu vou cortar aqui, depois eu vou fazer outro círculo, arrancar esse tampão aqui do amarelo, para encaixar o tampão azul, e, uma peleja, já tirei, agora eu vou fazer a parte azul. A parte azul, essa cartolina aí, eu vou usar também, para fazer a pipa minha, e, essa, e é maior, tem que ser maior, porque tem que preencher. Aqui, outra tampa de etapa Ué, essa tampa é maior, não apeleja de novo, para arrancar, não ficou 100% redondo, mas, o que vale, é a intenção. Na hora que a pipa estiver no ar, também, ninguém vai perceber esses detalhes, não é mesmo? Agora, arrancar aquela parte, que eu vou encaixar, um pedaço branco. O pedaço branco, é pequeno, vou tirar aqui, no estilete também, e, nos detalhes, sempre acelerando, porque é devagar, assim que a gente vai fazendo, então, não vou ficar perdendo tempo. Já, tirando ali, agora, é preparar para colar. Colando, primeiro, a parte amarela, passando aqui, a cola, aquela cola, que a gente usa na escola, quando a gente estuda, e, a parte verde, eu já medi. Agora, eu vou, colar essa parte aqui, do ouro, segundo as escolas, falam que isso aqui é ouro, mas, outras pessoas falam que não é ouro, não representa ouro, eu sei lá, eu só sei que, eu estou encaixando ele aqui. Agora, eu vou partir a parte do azul, que é aquela parte estrelada, eu não quis fazer as estrelas, também o nome, ordem e progresso, também, aí, que já é querer demais, né, que eu não vou ficar fazendo detalhes, assim, só de fazer isso, você já sabe que é a bandeira do Brasil, não tem outro país que está a bandeira bem parecida, então, o Brasil é único. Aqui, ajeitando, já está quase finalizando, passa a cola aqui na armação, com cuidado, e por ali vai. Agora, mostrando os últimos detalhes, aí, já encaixei, vamos preparar aqui, ajeitar ali, para não ficar, assim, estranho, virar do outro lado, vou ter que dar umas cortadinhas aqui, nas laterais, para encaixar bem certo, porque senão, não vai ficar, nas condições, corretas, e tornar, passar a cola, que essa parte aqui, é a parte que encaixa a pipa, o negócio é que, tem que ficar bem, bem soltinha, assim, tem que encaixar, não pode ficar enchinhada, aquele negócio, senão, pode dar um com erro, mas mesmo assim, eu estou tentando fazer aqui, eu não sou especialista em pipa, não, mas, pelo menos, dá para quebrar o gaio, quebrar o gaio, é pelo menos, é, sabe aquele ditado, fala assim, quem não tem cão, caça com gato, pois é, é mais ou menos isso aí, essa parte aqui, já estou quase finalizando, a bandeira até que ficou interessante, até que não ficou feia não, mas acontece que eu também, eu sou meio desenhista, né, eu desenho, então, não foi difícil fazer, a bandeira não, então, o dom que eu tenho, aproveita para fazer outras coisas, aqui já, já colei, já sequei ela, não ficou aquela, esticadinha, mas, tem que fazer, agora estou fazendo cabeçote, já fiz aquela parte, que enverga a pipa, já estou nos últimos detalhes aí, já estou praticamente, já exterminando, aqui estou medindo, e aí está pronto a pipa, só falta fazer a rabiola, mas também aí, querido demais, eu vou ficar mostrando a rabiola aqui no vídeo, quem vai fazer é a mãe do menino, a rabiola, porque, aqui a pipa, eu já fiz, agora é só soltar, entendestes? É isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.